O que é o valor da entidade? O que é o valor da entidade de 2015 e 2016 e o executivo colocou 10% a mais do que foi pago na administração passada nesse novo projeto, dando um total de 10% a mais. Então cada entidade não está recebendo um valor menor, está recebendo um valor maior. Só que a administração passada colocava um valor fictício de 800 mil reais, em 2016 pagou 390 mil e em 2015 pagou 360 mil. E esse projeto paga 444 mil e será pago todo dia 10. A administração pagava em 12 vezes, a administração atual vai pagar em 9 vezes e todo dia 10. Então realmente as entidades vão poder fazer realmente um compromisso com esse valor. O segundo é a cesta básica do servidor. O que é uma cobrança, eu sempre cobrei isso no governo passado, consegui fazer a entrega de todas as cestas básicas, menos a última de dezembro de 2016, que o prefeito passado não fez esse pagamento. Inclusive com valor maior agora, passando de 105 reais para 140 reais, que é inclusive uma solicitação também, uma reivindicação da vereadora Marcelene Jacinto, que tem feito coro com a gente a questão do servidor público e os outros demais vereadores e vereadoras. Tem também a respeito do valor transporte, que é um entendimento com o sindicato, tendo em vista que já havia uma ação ajuizada, já está em segunda instância no tribunal e regulamentando esse artigo 83 do estatuto do servidor, que é a lei 60 barra 2009, que regulamentando o artigo 83, que é que esse projeto visa, é poder dar o valor de transporte a todo o servidor. E também, se caso aprovado, que o plenário é soberano, será pedido também que o processo perca o objeto. Terceiro, nós temos a alienação de dois imóveis lá no salito de Minas, esse valor total arrecadado da alienação vai 100% ao Ipsan, e também o comprador, ele é obrigado, dentro de um ano, mostrar para nós aqui, para a prefeitura a planta e mais um ano construir a indústria. Só serve a fim de industrialização o projeto. Tem também o Fundo Municipal do Procon, que será votado em segunda redação final. Esse fundo é de extrema importância. Eu gostaria até de mandar um abraço ao Carlos Bil, ele que sempre me deu um apoio em 2005, quando eu era coordenador do Procon. E esse fundo municipal visa arrecadar as multas oferidas pelas agências bancárias, pelo comércio local, pelos fabricantes, em toda a demanda do Procon, para o Procon. Para que o Procon possa fazer suas fiscalizações, possa comprar computador novo, possa ser adequado. Então, isso é muito importante para o Procon Municipal e muito mesmo as filas do banco. Depois, o patrocínio online, todos sempre cobrou essa indignação do cliente da agência bancária. Se você for hoje na Caixa Econômica Federal, às 11 horas, a fila está lá no Banco Brasil, tendo em vista que nós temos uma lei aqui, que é só 20 minutos para permanecer na fila. E falei também do projeto que foi votado aqui, dando aí, cortando para o contribuinte 100% de juros, tanto na conta do Daepa, quanto no IPTU e todas as dívidas atrasadas na Prefeitura. Esse projeto vence agora, no fim de abril. Então, é muito importante que vocês possam divulgar isso, para quem realmente complicou com a vida financeira, possa estar procurando aqui e sendo, né, tendo esse benefício aí de tirar os juros e as multas. E fazendo uma observação, eu coloquei aqui hoje uma observação do Executivo, o que eu tenho feito como presidente da Câmara Municipal, que é, todo gestor, ele tem três gavetas. A primeira gaveta, que é para ontem, a segunda gaveta, que é com tempo, e a terceira gaveta, que nem com o tempo resolve. Então, o atual prefeito tem tirado, realmente, os projetos da terceira gaveta, colocando em pauta, né, para que, realmente, daqui seis meses ou daqui um ano, o município possa colher os frutos dessa nova gestão, desse novo jeito de governar. Então, isso é muito importante deixar ressaltado. Eu, como presidente de todos os vereadores e vereadoras, representando o Poder Legislativo, jamais poderia deixar de fazer essa observação do Executivo. e a nossa torcida, tanto da Câmara, tanto da população, é para que o governo possa, cada vez mais, satisfazer a nossa sociedade. E o papel da Câmara é dar governabilidade e estabilidade ao Executivo, para que eu possa, realmente, fazer o que prometeu durante a campanha eleitoral.